Olá pessoal, olá você que me assiste, muito obrigado por assistir meus vídeos e você clicou e viu o Flávio Bernardo pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal Flávio Bernardo, tá bom? Se você gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva, é claro! Quem está me acompanhando, aqui eu estou numa cozinha, estou quase finalizando, tá? Eu estou construindo desde o zero essa casa, desde o zero mesmo, desde a terra plenagem aqui. E aqui nessa parede aqui, eu vou instalar agora um papel de parede autocolante, ele é adesivo, ele já vem com a cola aqui, ele vem enrolindo assim, tá? O início dele é o mais importante, tá? Você tem que alinhar muito bem aqui o início dele, ó, colar aqui o início e vir descendo com ele, tá bom? O início é muito importante, você alinhar muito bem aqui, seguindo o desenho e vir descendo. O truque aqui, ó, tá você vir descendo aos poucos, tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou tirando a adesiva, ó, eu vou puxando a adesiva aos poucos e venho forçando de cima para baixo, alisando ele, ó. Então, se tiver algumas imperfeições na parede, é legal, entende, você tirar antes, eu tenho uma pequena raspadinha aqui, uma lixadinha rápida, para tirar alguns caracinhos, alguma coisa que ficou da pintura aqui, tá? Coisa de uns 20, 30 centímetros, eu puxo e venho, eu venho com a mão mesmo, fazendo assim, ó, tá? Se você sentir que tem algum tipo de ar aqui, vai com a... Aqui ele revela bastante, qualquer imperfeição que tiver na parede ele vai revelar, porque ele é bem fino, tá? E agora continuando, ó. Se você aí, ó, está procurando algo aí para fazer em sua parede, vamos supor que você viu o papel de verde, mas não me interessou. Ó, eu tenho mais coisas legais aqui para você, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, papel de parede está aqui e aqui de lado, ó, isso é um piso vinílico. Esse é um piso vinílico que eu apliquei na parede, é muito interessante estar aqui, ó. Esse vídeo já está pronto, já está pronto, está aqui no meu canal, o vídeo anterior é esse aqui que você está vendo. É importante você assistir até o final aqui o vídeo do papel de parede e depois você vai clicar e assistir esse vídeo aqui que ficou sensacional também, você vai gostar, tá? Então, dando sequência aqui, agora, o segundo rolo, tá? Mesma coisa, ó, você vem alinhando bem aqui, encostando bem no teto. Agora, o muito importante aqui, agora, encontro aqui com o papel parede do lado, tá? Fica bem alinhadinho aqui para a figura bater, os desenhos baterem, tá? Então, agora é muito importante essa parte aqui. Bom, finalizado aqui o papel de parede adesivo que já vem com a cola. Você viu a praticidade, como é fácil colocar? Só aquele detalhe que já falei no vídeo. Alinhar muito bem com o teto e descer ele em 90 graus e bem alinhado com o segundo para os desenhos baterem. Só isso que fica muito bom. Ó, veja a imagem de como ficou, do forro até embaixo aí. Já até coloquei a mesa para vocês verem como ficou aí. Bem aqui, nesse quadrado aqui, é o link para você clicar e ir até o próximo vídeo, tá bom? E não se esqueça, se inscreva aqui no canal e deixe aquela força! E aí E aí E aí Obrigado.